Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O melhor arco de Turma da Mônica, jovem! Sim, isso mesmo! É do canal do Aizen, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e só uma nota rápida que eu não assisti esse desenho, no caso, né? É, o desenho, no caso, seria o desenho mesmo, no caso, né? Cara, eu só lembro de Turma da Mônica quando eu vi, quando era pequeno, e mesmo assim eu não vi muito Turma da Mônica. Cara, era uma coisa que eu cheguei a ver, mas não apreciei, então não continuei. Simples assim. Mas eu tô ligado que tem a Turma da Mônica jovem, né? Porque eles já são, né, adolescentes ali, ou pra adultos, praticamente, né? Eu não assisti, mas bora acompanhar, porque, bom, vocês pediram pra caraca nos comentários, teve muita pedida desse, de outros vídeos ainda que eu vou trazer pra vocês, não do Aizen, mas de outros canais com a sistemática. Então, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like, bem esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! A Mônica usa um coelhinho pra bater nos outros, já usa a espada. Do tubarão, tá ligado? O bagulho é doido. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro rear a teclada depois da vinheta. Valeu, bá! Na primeira vez que eu fiz um vídeo aqui sobre o Project Z, eu citei a função Meeting, ou conhecer, onde o aplicativo te colocaria pra conversar com uma pessoa que tem os mesmos gostos. Mas era algo bem básico. A função Meet foi atualizada, graças a mim, que fui conversar com o criador do Project Z e falei, meu parceiro, qual foi, mano? Tem que atualizar essa porra, não tá maneiro. Ele falou, pô, vou atualizar então, mano. E agora ficou tudo muito mais completo. Todo o esquema ficou bem mais simples, mas também, como eu já disse, mais completo. Pega a visão. Você pode escolher conversar por texto. Então a janela vai se abrir pra você trocar papo com a pessoa, e depois de 180 segundos, também conhecidos como 3 minutos, você vai poder decidir se quer aceitar conversar mais com a pessoa, ou não. Se você for alguém mais desinibido, ou simplesmente alguém que não gosta de digitar, você também pode entrar em call com a pessoa, e a regra é a mesma. Depois de 180 segundos, você pode aceitar ou não, continuar a conversa com ela. Mas se você escolher conversar por voz e não souber exatamente como começar, o aplicativo tem algumas ideias pra quebrar o gelo, entre aspas. Vale a pena dar uma conferida. É tudo muito melhor. E o algoritmo sempre vai tentar jogar pra alguém que tem os mesmos gostos que você. Além de que você mesmo pode definir alguns parâmetros pra busca, como o gênero da pessoa, ou a idade, ou o local em que ela vive, etc. Tudo isso pra filtrar e exibir o melhor resultado pra você. E você pode alterar suas configurações a qualquer momento. A função é super simples e pra testar ela basta baixar o Project Z pelo link aí da descrição ou do comentário fixado. E inserir o meu código AISENZ que tá aparecendo aí pra vocês na tela. Quem quiser a gente tá aí, ó. Vamos pro vídeo. Bora. Ajudar o cara aí. Quem quiser. Será algum tipo de opinião impopular eu afirmar o óbvio de que turma da Mônica Jovem é muito melhor que muito mangá meia boca por aí? Pô. Vocês lembram quando a ADC tentou reivindicar o prêmio de HQ mais vendida do ano com os flopados novos 52? Ah, no caso é um gibi, né? Venderam só 200 mil cópias? Pois é, Badias. Mônica beijando o Cebolinha vendeu 500 mil. Mas enfim, o vídeo de hoje é bem inusitado e diferente falando sobre um arco de terror de turma da Mônica Jovem, o aclamado, pelo menos entre os fãs, Arco Umbra. A primeira parte da grandiosa saga do fim do mundo, roteirizada pelo Emerson Abreu. Talvez você não conheça por nome, mas Emerson é um nome muito importante pra história da turma da Mônica como um todo. Ele é o criador de personagens como a Bruxa Viviane, que é a vilã central da história dividida em três passos do aniversário da Marina, que eu detesto. E também é o responsável por criar a família do Xaveco. Sim, a Shed família do Xaveco. Conheço e nem conheço. Inclusive o Emerson é muito importante por ser o responsável por dar mais espaço pros personagens como Xaveco e Denise. É mais ou menos no final dos anos 90 e início dos anos 2000 que a Denise começa a ter seu visual definido nas histórias e um pouco depois que ela começa a ser de fato uma barraqueira padrão que tornou sua personagem memorável. A metalinguagem que ele colocava nas histórias era muito criativa também. Tem uma história que é quase toda sobre a Denise não entendendo qual o seu papel como personagem, já que toda vez que ela aparecia era de um jeito diferente. O Emerson é provavelmente o maior responsável por transformar a Denise na maior anti-heroína da história de turma da Mônica. E também uma das melhores personagens. E coincidentemente ou não, Xavec e Denise até namoram aqui nessa HQ, mas eu explico isso depois. A super saga do fim do mundo começa na verdade com a história de 2012 chamada Sombras do Passado. E ela é importante não só por iniciar, mas por introduzir a personagem Berenice, que vai ser bem importante aqui. Umbra é um arco dividido em três HQs lançadas em 2014 com relançamento de edição de luxo, mais ou menos de luxo, não tanto assim, em 2020. A história começa com a turma indo pra Só Cocó da Ema fazer um trabalho de escola que seria um documentário pra investigar a lenda da jumenta voadora. E essa é mais uma característica do Emerson que eu gosto. Ele resgata conceitos criados por ele há muito tempo atrás pra incorporar mais HQs do presente. Então, por exemplo, ele traz de volta personagens como a Madame Cranoset, que aparecia pouco em revistas da turma infantil, pra aparecer bastante aqui na super saga do fim do mundo, inaugurando sua volta na revista 51, a tal da revista das sombras do passado. A jumenta voadora é outro desses conceitos. Em 2004, ficou estabelecido que a jumenta era um espírito que assombra quem não cuida das tapawares. É exatamente isso que você ouviu. Mas aqui ele tenta dar bem mais profundidade à lenda urbana, adicionando toques realistas e mais macabros pra história. A turma bate o carro e pega carona com a Cranoset e a Berenice, e chegando em Sococó, eles encontram a Denise, que agora está agenciando duplas sertanejas, porque ela é a Denise, ela pode. E a Sofia, que ajuda a Denise nessa tarefa. Esse capítulo tem toda uma vibe de morte, uma espécie de sensação que a Magali demonstra ter de que algum deles vai morrer. Isso fica muito bem referenciado. Pra você lembrar dessa informação o tempo todo, porque é uma parte muito importante da história. Até que a turma é atacada pelos filhos de Umbra, e Berenice decide contar a verdade sobre a lenda. Uma garota gentil e inocente estava pronta pra uma festa à fantasia na cidade, então algumas crianças, mais especificamente sete, colocaram a cabeça de uma jumenta nela. A garota saiu correndo chorando e acabou caindo e morrendo. A jumenta é simbólico porque a mãe dela, que entregava comida em tapawares, tinha um cavalinho no quintal que era conhecido como jumenta voadora. E após o incidente, as sete crianças desapareceram. Eu gosto, como é bem estabelecido, que por mais que a história original seja de simplesmente um espírito bobo, todo mundo logo percebe que talvez a história não tenha sido exatamente dessa maneira. Vista a reação dos moradores, alguns falando que era tudo uma fraude, outros falando que é historinha boba feita pra encobrir a verdade, e assim por diante. Quando tenta investigar sozinho, o Cebola acaba morrendo, entre aspas. Mas o que acontece de verdade é que ele simplesmente para na Umbra, uma espécie de purgatório, onde ele começa a ser novamente perseguido pelos filhos de Umbra, que contam a verdade pra ele. Acontece que existe um outro comentário nessa história de que a lenda urbana foi meio que reformulada pra ser mais agradável às crianças. E também porque a cidade de Socorcó ganhava dinheiro mantendo essa lenda viva. Turma da Mônica fazendo um comentário sobre gente que lucra com a morte alheia. Interessante. Acontece que na verdade a história era a seguinte. Existia realmente uma mulher que entregava comida nas Tupperwares pras crianças. Mas a filha dela não era doce e gentil. Ela tinha muita inveja e ciúme. Um dia, na festa à fantasia da cidade, ela fez uma máscara com um chifre de galho e saiu por aí assustando todas as outras crianças. Mas a máscara bloqueava parte de sua visão. Ela acabou caindo e morrendo. Sua mãe ficou curiosamente inconformada com isso e culpou as crianças pela morte de sua filha. Ela trocou sua alma com a serpente, que é uma espécie de entidade, e colocou todas as crianças dentro da ombro, que é tipo o purgatório, em troca de ter sua filha de volta. A menina voltou, mas como as crianças eram inocentes de tudo, a casa pegou fogo e a máscara foi pega. A máscara era simbólica, pois servia de rosto pra sua filha. As sete crianças então entregam a máscara pra Dona Morte. Sim, aquela Dona Morte. E não podem deixar que a garota pegue ela de volta. Que é isso? Aí vem a reviravolta. A mulher que vendeu sua alma e é mãe da garota é a própria Berenice. Eu acho maneiro a forma como a reviravolta é preparada, com o Kim questionando que a Berenice e a criou do Zé estavam na direção errada pra Chibet Chococó, e depois com a Berenice contando que essa era a cidade natal dela. Ou até o elemento mais óbvio, ela contando a história e exaltando as características boas da garota, que na verdade era sua filha. Na verdade é exatamente por ela que descobrimos a primeira versão sombria, o que depois fica bem suspeito quando você lê por uma segunda vez. Eu não esperava que a Berenice fosse a mãe o tempo todo, talvez eu tenha subestimado muito Turma da Mônica jovem. Tipo, muito mesmo. Agora, o que acontece no fim? Bom, a Berenice recupera a máscara e meio que se funde com a própria filha, criando literalmente a jumenta voadora, que se parece muito com o monstro lich de The Witcher. Mas, através de um plano que contava com a colaboração de todo mundo, incluindo os filhos de Umbra, Cebola e sua turma conseguem derrotar a criatura. E a cena final é interessante também, com Cascão se questionando se tudo isso não tinha sido um plano arquitetado pelas crianças. Cascão tava nele, mano. Pra que elas ficassem libertas da Umbra, coisa que acontece no final. E, bem no finalzinho, você vê que mesmo fora da Umbra, elas mantêm seus poderes e agora controlam a cidade. O que é bem horripilante pros padrões Turma da Mônica. Ixi, caraca, mano. O Arco Umbra é um dos mais impressionantes de Turma da Mônica e revitaliza muito uma série que vive com histórias bem medianas. Não é a primeira vez que o sobrenatural é de alguma forma abordado nessas revistas, mas aqui é bem mais pesado que o padrão, já que envolve até questões relacionadas a morte infantil e a morte de um personagem mega importante, que é o Cebolinha. Os personagens secundários são muito bem tratados aqui, tem até a participação do Zenet Cristiano, que são agenciados pela Denise, e além de serem um alívio cômico mais óbvio, eles também ajudam no plano. Mas o destaque talvez fique pra relação entre Xaveco e Denise. No primeiro encontro deles, o Xavecão beija a Denise e é sempre meio estranho, porque ele fica falando sobre como eles devem salvar o Cebola e o fato dele ter um carregamento de sal grosso no carro dele e faz você pensar, beleza, será que ele sabe de alguma coisa? Bom, ele sabe, porque a gente descobre no final que o Xavecão veio do futuro, onde as coisas deram errado e ele e a Denise namoram. Ô caraca! Sim, tem até viagem no tempo aqui. Tem também o plano da Magali de usar as câmeras pra ver os fantasmas, e a câmera é um objeto bem estabelecido, ela aparece na capa da revista, e a revista, a primeira revista, o volume 74, começa justamente com o Cebolinha gravando a Mônica em uma espécie de found footage ou coisa do tipo, e ela também diz que isso é ciência, olha, eu não sei o quão precisa cientificar... A Mônica tá bonita, hein? Tá sendo nessa cena quando ela fala que câmeras podem detectar fantasmas e qualquer tipo de atividade paranormal, mas foda-se, ela é a Magali. A partir de Sombras do Passado e Umbra, que por sinal tem a capa mais fodástica de todos os gibis da toma da Mônica jovem na edição 75, Emerson começou a desenvolver o enredo da Super Saga do Fim do Mundo, mas, infelizmente, desde 2016 não tivemos mais capítulos sobre. Ele afirmou que tá meio cansado, já que sua vida tinha basicamente virado essa saga, então ele passou a fazer mais histórias pra toma da Mônica, as que eles são crianças. Mas em 2020 ele anunciou que havia voltado a escrever, mas aparentemente nada novo foi publicado. Se esse vídeo aqui for bem recebido por vocês, eu posso fazer um outro vídeo falando completamente sobre a saga, a Super Saga do Fim do Mundo, contando todas as histórias e algumas teorias. Mas por hoje, é isso. Tchau. Cara, mó da hora, mano. Eu não esperava que a história da turma da Mônica chegaria a esse ponto, não, cara. Ela realmente tá parecendo uma HQ braba mesmo, assim, tá ligado? Tipo o Invencível, por exemplo, que eu não conhecia e só vim conhecer esse desenho, no caso. Desenho não é anime, é desenho. Quando eu assinei a Amazon Prime, no caso, pra assistir justamente esse e o outro também. E, mano, eu me impressionei na época e esse daqui me impressionou também. Vai ser muito da hora se fizerem. Eu não sei se já fizeram, não sei, porque ele mostrou aqui a HQ. Eu não sei se já fizeram lá, acredito que não. Mas, cara, se fizerem um dia, eu vou dar uma chance pra assistir. Porque parece ser bem interessante. E esse arco aí de terror, caraca, mano, tem uma pegada bem pesada mesmo. Maluco. Morte de criança, assombração, espírito, viagem no tempo. Caraca, bem complexo, mano. Gostei. É como eu falei, eu particularmente, o que eu tenho de lembrança da turma da Mônica, eu vi uma fita cassete, cara, na época. Uma animaçãozinha que fizeram da turma da Mônica. Hoje é bi, gibi mesmo. Eu nunca acompanhei de comprar e tal. Na época eu também não tinha grana pra isso, né. Infelizmente meu pai não podia me ajudar com essa questão. Mas, eu vi, mas não acompanhei, não continuei vendo e tal. Não sei se era um filme, não lembro agora. Tem muito tempo mesmo, na moral. Mas tá aí, gente. Vocês pediram, eu trouxe. E o link desse vídeo do canal do Aizen vai estar na descrição. Então vamos dar uma moral pra ele lá. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu reaction, tá bom? Eu não tenho como comentar muita coisa, porque eu não acompanho a turma da Mônica, como eu falei. E muito menos esse turma da Mônica jovem. Nem sabia que existia isso. E, pô, o design é bem legal. Eu gostei, eu achei maneiro, assim. O Cebolinha maior, no caso, né, jovem. O cabelo mais legalzinho, assim. A Mônica ficou bonitinha pra caraca. A Magali também. Todos os personagens ficaram bem legais, cara. Eu gostei do traço. Foi bem bonito até. Bem na moral. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou, tá bom? Pode ajudar o negão aqui, né? Se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? E ativa as notificações pra receber mais vídeos meus, tá bom? Tô tentando trazer dois vídeos por dia, de segunda a sexta-feira, tá? Caso não dê pra trazer dois, eu tô tentando colocar um pelo menos aí pra vocês não ficarem sem vídeo aqui no canal, tá? Agradeço aí aos membros do canal que têm apoiado o meu trabalho diretamente, tá? Dando um ânimo e apoio, assim como todos que vocês que estão aqui que também não são membros, tá? Mas os membros estão dando um pouquinho mais de apoio. Tá? Muito obrigado por estarem me ajudando. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque caso contrário, você poderá beijar a espada do negão. É verdade. Quer dizer, às vezes... É verdade. Alexandre na área. É verdade. É verdade.